O meu coração está triste Por saber que nada existe entre nós Ele grita e por você chama Vou sentir e muito te ama Você só esnova o meu amor Mas você sei que um dia Então vai perceber O grande amor que perdeu Ai, então você vai chorar Então você vai me ligar Mas eu não vou atender Por amar demais Foi que eu entreguei meu coração Te dei de bandeja em suas mãos É por isso que agora eu choro Por amar demais Foi que eu quis ver você feliz Mas tudo isso você não quis Só quero que você entenda E te amo Meu coração está triste Por saber que nada existe entre nós Ele grita e por você chama Eu senti que muito te ama Você só esnova o meu amor Mas você sei que um dia Então vai perceber O grande amor que você perdeu Ai, então você vai chorar Então você vai me ligar Mas eu não vou atender Por amar demais foi que eu entreguei meu coração E dei de bandeja em suas mãos É por isso que agora eu choro Por amar demais Foi que eu quis ver você feliz Mas tudo isso você não quis Só quero que você entenda Que eu te amo